Boa noite, hoje chegamos ao sexto dia falando do livro Meu Pequeno Catecismo, um livro baseado no Catecismo da Igreja Católica, que nós já falamos a respeito dele no final do ano passado e até o dia 19 de janeiro desse ano. Você que quer tirar as explicações completas poderá ver os vídeos dessa época, aqui do canal, gravado aqui nas playlists do canal. E agora nós estamos vendo este livro, que é um livro básico de perguntas e respostas a respeito dos pontos principais do Catecismo. E hoje chegamos, então, ao sexto dia. O primeiro ponto de hoje diz assim, a pergunta. Quais são as formas de piedades mais populares conhecidas? Então, aqui diz que são as venerações das relíquias, a via sacra, as procissões, as peregrinações, as novenas, o rosário, o terço, as imagens e as medalhas. E o que são exéquias? São celebrações litúrgicas na qual a igreja entrega o defunto nas mãos do Pai, na esperança da ressurreição. Então, com isso, nós finalizamos a segunda parte do Catecismo, e passamos agora para a terceira parte. A vida de fé em Cristo, como viver os mandamentos de Deus? Até a pergunta diz assim, sobre que se fundamenta a dignidade do ser humano? E a resposta diz que está no fato de ser criado a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, nós temos a vocação à santidade, a vocação de sermos santos, porque Deus diz, devem ser santos, porque eu sou santo. E nós fomos criados à imagem de Deus para alcançar a felicidade interna, procurar a perfeição na verdade, no bem e no amor. O que são as bem-aventuranças? São o louvor e as felicitações que Jesus dirige a quem resolve segui-lo radicalmente, com o desejo de agradar o Pai, como Jesus o agradou. E em que, agora outra pergunta, em que consiste o bem comum? O bem comum consiste nas condições da vida social que possibilitam a todos os membros e aos grupos conseguirem seu pleno desenvolvimento e perfeição. E os elementos essenciais do bem comum são respeito da dignidade da pessoa, o desenvolvimento da sociedade na justiça e na paz. A pergunta que é feita agora diz, o fim justifica os meios? Então, a resposta da igreja é, o fim, por melhor que seja, não justifica o uso de meios ilícitos para consegui-los. Quem, basicamente, diz que os fins justificam o meio é Maquiavel. Ele diz que não importa o que nós façamos no caminho se nós vamos alcançar um bom objetivo. Mas não é isso que Cristo ensinou e não é isso que a igreja ensina. Se a coisa é boa, o caminho também deve ser bom. Não tem como trilhar um caminho mal para se chegar a uma coisa boa. Outra pergunta diz assim, o que é a consciência? A consciência é o núcleo mais secreto, o sacrário no qual a pessoa se encontra a sós com Deus, que faz ouvir a sua voz no mais íntimo dela. Quando nós temos uma consciência treinada pelo Deus, uma consciência treinada pelas coisas espirituais divinas, se nós estamos pensando em fazer algo errado, ela logo nos alerta, nos diz qual é o caminho bom. Ruim é aquelas pessoas que, por errarem e gostarem do erro, estão com as suas consciências, por assim dizer, jacalejadas, onde a voz da consciência, a voz de Deus, ou mesmo, até podemos dizer, a ajuda dos anjos da guarda, a pessoa rejeita, pois não tem mais uma consciência voltada a Deus, mas está buscando apenas as coisas do mundo, as coisas mundanas. Outro ponto diz assim, o que são as virtudes? As virtudes são disposições habituais e firmes para se fazer o bem. E essas virtudes, elas se dividem em virtudes humanas e virtudes teologais. E quais são, então, as principais virtudes humanas? Elas são quatro, são chamadas de as virtudes cardeais. É de onde surgem todas as demais virtudes humanas, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Então, essas são as quatro virtudes humanas. E quais são as três virtudes teologais? São a fé, a esperança e a caridade, dando o número de Deus, sete, repetindo todas elas agora, prudência, justiça, fortaleza, temperança, fé, esperança e caridade. Agora, aqui falando a respeito mais das virtudes teologais, o que é a caridade? A caridade é a principal virtude teologal, pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, a base dos dez mandamentos. E o que é a esperança? A esperança é a virtude pela qual desejamos e esperamos de Deus a vida eterna e as graças para merecê-las. Pois, hoje nós podemos estar passando por muitas dificuldades, muitos problemas, o mundo não é do jeito que a gente queria, mas nós temos a esperança de uma vida melhor, uma vida até que as coisas do mundo não tenham, não tenham morte, não tenham violência, não tenham dor, não tenham sofrimento. Essa é a principal esperança e a virtude que nós temos que ter. Pois, se vivemos em tempos ruins e não temos esperança de um tempo bom, aí nós estaremos vivendo uma vida medíocre, uma vida sem base nenhuma. Agora, a esperança de um mundo melhor, uma vida melhor, nos é essencial. A fé, nós já comentamos tempos atrás, é saber, ter a convicção de que a coisa vai acontecer sem termos provas de que acontece. Acreditamos em Deus sem termos visto Deus, pois temos fé nele. Acreditamos no céu, no paraíso, porque temos fé. Nós ainda não vimos o céu, o paraíso, mas sabemos que ele existe. Então, é a outra virtude também que nós já comentamos aqui uns dias atrás. Agora, nós vamos passar para os sete dons do Espírito. Esses sete dons do Espírito são a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. E nós também temos, referentes ao Espírito Santo, os seus frutos, que são doze, a caridade, o gozo, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade. A raiz de todo pecado está no nosso coração. E o coração, ele tem a tendência má para ofender a Deus, quer desobedecê-lo. Assim, nós temos que domar o nosso instinto, temos que domar o nosso coração. Quando dizemos coração, é a nossa vontade de fazer as coisas da nossa própria vontade, dos nossos prazeres e vistos, domar tudo isso para que o nosso coração esteja voltado a Deus, e não para as coisas da desobediência, que é o pecado. E falando de pecado, aqui explica para nós o que é o pecado mortal. É aquele que destrói a caridade do coração humano, por fazer algo grave e contrário à lei de Deus. E os pecados menores, que são os pecados veniais, é o que fere a caridade no coração das pessoas, que fazem algo contrário à lei de Deus, mas não são graves. São pecados menores, mas não deixam de ser pecados a serem combatidos. Um pecado é mortal quando é de matéria grave, a pessoa plenamente tem consciência que está pecando e pecou porque quis. Quais são os principais vícios? São sete, repetindo aqui, os sete pecados capitais, que são os pecados que dão origem a todos os outros pecados, que é a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. O que é a graça santificante? É um dom gratuito que Deus nos faz, infundindo em nós, o Espírito Santo, a sua própria vida divina em nossa alma, para nos purificar dos pecados e nos santificar. Como saberemos as coisas principais que nós devemos fazer? Então, nós saberemos o que devemos fazer conhecendo as bem-aventuranças e os mandamentos de Deus e da Igreja. Então, primeiro aqui, quais são os cinco mandamentos da Igreja? Então, o primeiro é participar da celebração eucarística todos os domingos e nas festas de preceito, quando elas não caem, num domingo, daí participamos da missa num dia de semana. Primeiro, então, todos os domingos e essas festas, porque se já é no domingo, já deveríamos ir, né? Então, quando não cai no domingo, também participamos da Santa Missa. Isso não impede nós de participarmos todo dia, se nós quisermos, mas essas são as obrigatórias, por assim dizer. Segundo, confessar pelo menos uma vez por ano, desde que não cometamos pecados mortais. Se nós cometemos o pecado mortal antes de um ano, que der um ano de nossa confissão, nós devemos nos arrepender sinceramente desse pecado mortal, não importa se faz um dia que nós confessamos, uma semana, um mês, nós vamos e nos confessamos novamente do pecado mortal que nós cometemos e o nosso verdadeiro arrependimento. Comungar pelo menos uma vez no ano, de preferência no dia da Páscoa. Obviamente, podemos, se não estamos em pecado mortal, estamos em graça, podemos comungar toda Santa Missa que nós estivermos presente, uma vez por dia. Mas, o ideal, aqui o mínimo, é uma vez por ano. O quarto é observar o jejum e a abstinência nos dias prescritos. O jejum, nós temos a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, que são os dias de jejum. Os dias de abstinência, além desses dois dias já mencionados, muitos católicos fazem abstinência de carne toda sexta-feira, só não fazem abstinência se a sexta-feira for algum dia de festa, proclamado pela igreja. Daí, não fazem abstinência na sexta, mas, de via de regra, fazem abstinência de carne todas as sextas-feiras. Esse é um assunto que muitos, é um assunto, até podemos dizer, poêmico dentro da igreja. Muitos creem que isso seja algo obrigatório, outros dizem que é algo opcional, e aqui não fala nem se é obrigatório, nem se é opcional. Mas, muitos católicos fazem a abstinência de carne na sexta-feira. É uma questão de muita polêmica entre os que fazem e os que não fazem essa abstinência de carne na sexta-feira. Eu não vou entrar aqui nos méritos. E o quinto, é ajudar as igrejas ou a igreja nas suas necessidades, tanto contribuindo, através do dízimo, ou outras contribuições, também quando há necessidade de trabalhos para a igreja. Por exemplo, se vai ter um exemplo simples, se vai ter um Corpus Christi, a processão de Corpus Christi, nós podemos ajudar enfeitando as ruas. Por exemplo, uma ocasião de necessidade da igreja, que não envolve em si uma doação, mas envolve o nosso tempo a favor da igreja. Então, resumindo, aqui os cinco mandamentos da igreja, participar da missa aos domingos e dias de preceito, festas de preceito, confessar pelo menos uma vez por ano, comungar pelo menos uma vez por ano, principalmente na Páscoa, observar o jejum e a abstinência nos dias prescritos, e ajudar a igreja nas suas necessidades, tanto financeiras como de trabalho voluntário. Agora, nós passamos, a partir de amanhã, nós passaremos a falar dos dez mandamentos. Agradeço você, que me acompanhou até esse momento, nesse sexto dia, falando deste livro. Convido para assistir também os demais vídeos do canal. Na virada do dia, temos o santo do dia, sete da manhã, leitura da Bíblia, nove e nove e quinze terços, e dezenove horas, comentários a respeito de Bíblos. Fiquem com Deus, tenham o resto de dia abençoado, e até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.